Tenho visto o seu desespero A tempestade te atingiu E quase que você naufragou Suas forças já se esgotaram E o que ainda te faz remar É a esperança que te restou Mas eu sou o Senhor do vento e do mar E até esse barco que tu está Eu tenho o controle Ele só vai pra onde eu mandar Cheguei no teu barco pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar cessa hoje Cheguei no teu barco pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar cessa hoje Tenho visto o seu desespero A tempestade te atingiu A tempestade te atingiu E quase que você naufragou Suas forças já se esgotaram E o que ainda te atingiu A fúria do mar cessa hoje É a esperança que te atingiu É a esperança que te restou A fúria do mar cessa hoje Cheguei no teu barco pra acalmar a tempestade Não perdi o controle Não perdi o controle A fúria do mar cessa hoje Não perdi o controle Não vai morrer Não vai naufragar O barco pode até mesmo balançar Pro lado, pro outro Acalma, eu sou teu socorro Não vai morrer Não vai naufragar O barco pode até mesmo balançar Pro lado, pro outro Acalma, eu sou teu socorro Cheguei no teu barco pra acalmar a tempestade Não perdi o controle A fúria do mar cessa hoje Cheguei no teu barco Não perdi o controle A fúria do mar cessa hoje A fúria do mar cessa hoje O barco pode até mesmo balançar Pro lado, pro outro Acalma, eu sou teu socorro Não vai morrer Não vai naufragar O barco pode até mesmo balançar Pro lado, pro outro